Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é o quarto Zamba Responde eu sei que hoje é sexta-feira e deveria estar saindo vídeo de dica de manobra mas no último dia 15 agora, no dia do meu aniversário, me machuquei na praia ralei toda a perna e tirei um pedaço do meu calcanhar então eu não consegui gravar esse vídeo de dica de manobra que deveria sair hoje mas sexta-feira que vem eu já vou estar melhor, já vou estar patinando e vai sair o vídeo royal para Stepper Over Savana que é um vídeo que muita gente está me pedindo e é isso, eu estou aqui para fazer esse Zamba Responde eu acho animal responder as perguntas dos inscritos os inscritos que são importantíssimos, importantíssimos para o canal cada like, cada visualização é um tijolinho do canal que vocês constroem isso aqui que está se tornando um negócio gigante e inscritos, não se preocupem, não se preocupem semana que vem eu estou lançando um vídeo falando a respeito da edit dos inscritos então tem um monte de gente me mandando Zamba, como eu faço para mandar o vídeo? Zamba, como eu faço para mandar o vídeo? e eu não estou conseguindo responder vocês todos é muita procura então gente, se liguem aqui no canal semana que vem eu vou estar fazendo um vlog um vlog que eu vou estar aí pela rua fazendo as coisas do dia a dia e nisso eu vou falar o e-mail e a data limite para vocês mandarem a sua manobra e quais são as regras para você mandar a sua manobra então não se preocupem vamos responder então agora a primeira pergunta a primeira pergunta é do Henrique Barbosa ele pergunta mais ou menos assim Zamba, eu estou maluco para correr logo meu primeiro campeonato de street iniciante quantas manobras eu preciso ter? cara, primeiro que é complicado dizer isso ainda mais hoje em dia com o nível que está até um tempo atrás, um ano e meio, dois anos atrás o Danilo Senna corria iniciante ele fazia uma linha de iniciante com 900 graus o nível aumentou demais, demais mesmo claro que tem uma série de erros nas organizações para acontecer isso para com que o iniciante dê um 900 graus que é uma manobra totalmente difícil é porque falta uma categoria estreante falta muitas coisas no Patins Street Brasil existe essa categoria categoria estreante que é para mim uma das ações do circuito nacional melhores que teve acolher o estreante mas vou tentar responder a sua pergunta cara, você tem que pensar que o campeonato tem duas formas ou jump session ou linha e aí o que acontece? cara, para você montar uma linha você precisa mais ou menos de umas oito manobras então, gira em torno disso um iniciante em 45 segundos raramente consegue fazer mais de oito manobras ainda mais se a pista for difícil então pensa nisso, cara pensa que você precisa ter pelo menos uns dois giros um 360 e um 540 e um 5 grinds sei lá, cara, pensa assim um soul um soul bem feito vale muito mais do que um manobrão mal feito um soul um top soul um back royal um miso um mistro ou um maquio então não se apega muito em quais manobras serão mas eu acredito que se você já souber umas oito manobras umas oito, sete manobras para montar uma linha bacana bacana, você vai conseguir competir muito bem o campeonato de linha de iniciante entendeu? e o giro é importantíssimo porque os juízes veem muito isso o cara só dá grind o cara só gira não, o cara tem que fazer os dois então se você souber pelo menos um 360 ou até um 540 e mandar as duas na linha vai ser muito, muito bom para você competir na categoria iniciante e na jump session o que seria jump session? é mais ou menos uns 5 minutos a pista livre para mais ou menos uns 5 caras isso daí varia conforme a organização de cada evento e aí o jump session é com você cara se joga lá manda um monte de manobra tá ligado? manda todas essas oito que você sabe e tenta aprender alguma na hora ou tenta fazer uma manobra que você sabe num lugar difícil jump session é loucura total na minha opinião o jump session faz com que o nível da competição seja sempre mais alto a linha as pessoas são mais cautelosas elas preferem não errar e ganhar mais ponto na linha espero que essa resposta tenha te ajudado em alguma coisa mas cara não encana com o campeonato se preocupe em patinar se preocupe em se divertir conhecer pessoas novas lugares novos que quando você menos esperar você vai estar competindo e vai ser natural você vai estar competindo super bem e naturalmente a segunda pergunta é do Rick Link ele fala quais são suas tatuagens e o que elas significam que ele disse que no vídeo ele não consegue ver direito foi mais ou menos isso que ele perguntou que eu não estou com os prints aqui mas eu lembro de mais ou menos de algumas perguntas o print está aparecendo para vocês aqui embaixo então eu tenho muitas tatuagens o Fernando Pitocco um grande amigo meu quando a gente ficou mais íntimo mais amigo eu tinha uma tatuagem que é um Chaves na perna ele não estava terminado e o tatuador que começou foi morar na Europa aí ele pegou e consertou essa tatuagem para mim e aí começou as tatuagens a primeira é no meu braço que é o Inline Glória e eu sempre pensei em umas raízes algo assim e acabou muita gente olha para essa tatuagem e fala isso daí é uma árvore seca isso daí são raízes isso daí são veias mas a moral dessa tatuagem era que eu queria que fosse Inline Glória vestir a camiseta totalmente do Inline Glória que é um manifesto do nosso esporte e aí além de vestir a camiseta eu tatuei na pele no outro braço no antebraço eu tenho um desenho feito pelo Tito Senna que tem no promó do Traxart Felipe Zambardino tem escrito cultura Inline mete a mala ela tem todo um simbolismo da minha carreira e no mesmo braço eu tenho uma máquina fotográfica com uma rosa que foi uma das atuais é pela minha paixão da fotografia e aqui no braço em cima eu tenho uma de marinheiro do mar ou de school um amigo meu australiano falou que essa tatuagem dessa caravela aqui significa que os mares já me deram bênçãos então cara graças a Deus porque agora dia 15 eu só ralei as pernas no mar foi uma bênção não ter morrido e eu tenho esse braço também fechado gosto muito e no peito eu tenho uma caveira mexicana com umas asas gosto pra caramba também tenho aqui na costela Elisa Amor Eterno que é pra minha mãe e aí eu tenho uma perna repleta de desenhos eu tenho vai pra pig eu tenho a jujuba eu tenho o Minho eu tenho o Yoshi que é tudo simbolizando as passagens que eu tenho de experiência com a minha filha e na perna esquerda eu tenho um cavalinho que a Kaia sempre desenha com o nome dela que a Kaia é o grande amor da minha vida é isso essas são as minhas tatuagens terceira pergunta do João Anderson ele pergunta pra mim assim Zamba já pensou em parar de patinar por causa de um tombo bem hardcore e ele tá falando que o amigo dele Kalil curte muito no meu canal Kalil um abração são caras como você Kalil que faz com que isso aqui aconteça são caras como você que faz o canal cara ter essa dimensão que tem então cada um que tá aí cara um like muita gente me escreve e fala assim Zamba que pena que eu não posso dar dois likes não cara não é uma pena que bom que você tá dando o seu um like você faz parte dessa história você faz parte de tudo isso e aí ele pergunta pra mim se eu já senti vontade de parar de andar de patins por tombos cara na verdade eu já senti vontade de parar de verdade umas três vezes ao longo de todos esses anos por muitas dificuldades tanto que uma vez eu tive que até ir embora de casa foram por essas coisas que eu senti vontade de parar mas do capote não o que acontece do capote quando eu tomo um capote bem feio eu fico me perguntando eu falo cara será que tipo eu tô no caminho o que é isso que eu faço da minha vida tipo é normal parece que a gente é sadomasoquista a gente gosta de se machucar mas passa dois, três dias eu já fico assim cara como é que eu vou me recuperar pra poder voltar a andar de patins preciso me recuperar pra poder voltar a andar de patins então é isso cara por capote eu nunca parei assim pensei putz eu vou parar de andar de patins mas por dificuldades financeiras por coisas que iam batendo na trave não iam dando certo porque o mundo do patins é muito muito injusto mas a gente acredita nos sonhos e segue firme e forte e a outra pergunta foi do Marco Antônio ele pergunta aqui Zamba como que é ser um patinador de 33 anos esposo de uma patinadora pai cozinheiro youtuber e tudo isso cara eu vou dizer pra você que ainda você esqueceu de falar fotógrafo e videomaker mas eu tenho trabalhado mais com fotografia aniversário casamento book muita coisa legal aqui no interior cara a rotina é bem cansativa mas você se adapta você se acostuma não foi da noite pro dia que aconteceu todos esses afazeres na minha vida você vai a cada dia que passa criando mais responsabilidade criando mais afazeres e vai juntando isso inclusive quando eu pensei comigo cara eu vou fazer o canal no youtube há quatro meses atrás eu já tinha o canal né que eu pensei eu vou agora pegar firme e vai ter uma frequência grande eu sabia de todas as dificuldades eu falei cara é toda terça e sexta vídeo cara é uma coisa muito difícil e aí graças a Deus nesses quatro meses só tem tido ideias grandes e crescimentos grandes e então tá tranquilo os vídeos de terça e sexta tanto que eu faço muitos vídeos a mais agora vai ter um amador em destaque que não sai na programação de terça e sexta tem os vlogs então é tudo vai se adequando é claro é que como não tem horários fixos a gente vive um mundo meio de freelancer cansa cansa bastante cara cansa bastante os únicos horários fixos são a hora que a jujuba acorda e a hora que a jujuba dorme e o almoço o almoço é imprescindível o almoço a gente tem que se adequar pra quem que a julia almoce né cara então é complicado é complicado mas é o que eu te falei a vida te faz chegar a ter todos esses afazeres e essa rotina então você já se acostuma e ter tudo isso também é uma coisa assim pensando na tua pergunta é fez com que eu dormisse nos horários corretos antigamente eu sempre ia dormir 5 da manhã 6 da manhã as minhas maiores inspirações de editar vídeo e de ter ideias sempre foi pela madrugada então é os horários desde que a julia nasceu ter se encaixado fez com que eu tenha uma qualidade de vida no sonho no sono né eu ia falar no sonho nos sonhos também bem melhor e essa última pergunta desse quarto Zamba Responde é do Davi Menezes um cara que está aqui no canal há muito tempo comentando dando a maior força cara eu só tenho a agradecer você aqui como agradecer a todos que fazem parte do canal a todos que dão essa força para o canal e que que são o canal eu já falei isso várias vezes eu fico muito feliz quando eu interajo com as pessoas assim é uma felicidade enorme e ele me pergunta aqui ó você está vendo no print ele me pergunta Zamba quando você muda de patins você encontra alguma dificuldade dificuldade em acostumar em dar as manobras ou facilidade então cara você fez uma pergunta crucial vocês acreditam que eu levo até um mês para realmente se acostumar com patins na verdade eu tenho uma ideia muito fixa com relação a isso eu acho que chega uma hora que até a palmilha do patins forma teu pé de tanto que você põe ele no pé vai amassando e vai formando teu pé então eu levo mais ou menos um mês para se acostumar realmente com patins que se você põe o patins no pé e fala nossa essa parada faz parte do meu corpo esses patins se encaixam perfeitamente em mim só que ultimamente eu tenho trocado de patins e tenho já feito as manobras de primeira eu sinto um desconforto não é um desconforto de coisa ruim é um desconforto de que assim ainda não estou acostumado com patins só que eu tenho feito todas as manobras cara isso vai muito porque é patins novo é incentivo novo e claro quando você está com patins já acostumadão está animal encaixado no seu pé perfeito mas os soul plates eles estão gastos as manobras vai mais agarrada mais travadinha tá ligado você tem que saber levar isso você tem que saber mandar as manobras dessa forma agora quando você pega um patins novo por mais que você não está acostumado com ele e você encaixa uma manobra tipo o ale up que sempre trava na maioria das vezes e você encaixa sei lá você encaixa um ale up e o negócio desliza igual a manteiga pô é animal demais é patins novo então não sei se eu consegui passar para vocês e para você David a ideia do que acontece comigo com patins novo mas é isso patins novo vida nova as manobras deslizam perfeitamente é tudo muito fácil você encaixa e ele está liserado só que ao mesmo tempo você não sente que aquele patins faz parte do teu corpo ainda tá ligado mas é isso passado um meizinho assim caro tá zero tô totalmente acostumado e é isso galera esse aqui foi o quarto Zamba Responde eu espero que vocês estejam gostando de todos os vídeos do canal da mesma forma que eu gosto de fazer para vocês gostou curta compartilha para os amigos vamos passar para frente essas informações do patins street e lembrando que semana que vem eu vou estar divulgando como vai fazer para você fazer para você mandar para mim a sua manobra para você sair na próxima edit dos inscritos e rolando essa segunda edit dos inscritos eu vou pegar dali 5 manobras e fazer mais um top 5 dos inscritos e não se esqueça galera de usar o seu cupom Zamba de 5% na bladeskateshop.com.br galera vocês que curtem o meu trabalho e adquiram produtos de patins é imprescindível que vocês adquiram na bladeskateshop pelo simples fato é a bladeskateshop que paga o meu salário para eu ser patinador e ainda por cima além dela pagar o meu salário para eu ser patinador e eu conseguir pagar minhas continhas e ter mais tempo para patinar ela apoia o canal ela dá uma força aqui no canal também tanto que vocês vêem a propaganda da bladeskateshop aqui então é uma forma de vocês estarem me fortalecendo e também não esqueçam de usar o seu cupom Zamba hashtag Zamba vs Walk de 10% na WalkBrand e a WalkBrand ainda está vendendo em 3x sem juros walkbrand.com.br e é isso eu agradeço demais demais a todos vocês estarem aqui e prometo que na outra sexta-feira vai ter vídeo de dica de manobra até lá e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Legendas por Quintena Coisa